Salve, salve, boleiragem, Lucas BZK mais uma vez na área junto com o Igor Rezende. Bom dia. Bom dia, tudo bom pra você? Tudo bom pra você, meu chapa? Tudo ótimo pra mim. A gente vê publicamente agora aqui no YouTube. Em público. Pra quem já segue a gente no Instagram, Igor Rezende 12. Claro, e Lucas Andernan BZK. Lá vocês já sabem que a gente trocou de patrocinador e já sabem até o patrocinador qual é. Correto. Mas se você não está no nosso Instagram, você não sabe qual é. Então você pausa esse vídeo e já vai aqui nos comentários e diz quem você acha que é o novo patrocinador do canal. Agora você passa a vinheta, vaguinho. Se você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DSFootball, mandando atletas para o mundo. Bom, agora falando um pouco mais sério, a gente ficou quatro anos com a Adidas, um grande parceiro do canal. Graças a Adidas a gente conseguiu realizar a maioria dos nossos sonhos dentro do mundo do futebol. Que é ter quero-queros no campo também. É, o campo está lotado de quero-queros. E aí eu estava falando, né, quatro anos que a gente realizou... História muito rica, muito bonita. Muitas coisas pelas Adidas. Quero-queros no campo. Estou chorando. É, emocionado desse momento, Lucas Bezeca. A gente só tem a agradecer, né, o Igor que é bom de nomes. Eu lembro do Romano. Muito obrigado, Romano. Muito obrigado, Lucas Ribeiro. Ah, foi o Romano, Lucas Ribeiro. Zé Fuzioca, que chegou no finalzinho agora. Heitor. Me fugiu o sobrenome, mas é um sobrenome italiano. Lucas Furin. Machu, Tati Vieira, não podemos esquecer. Rapaz, e mais uma centena de pessoas aí. Ah, a galera da EA, que sempre esteve com a gente. Yuri de Castro. Yuri de Castro. Yuri de Castro. É que é muita gente, realmente. Max, telefone de contato. O Max, o Max continua com a gente. O Max vai... O melhor mestre dos cerimões. É, evento do Brasil Kickers, o Max tá. Todo mundo sabe, né, todo mundo viveu. 2020 foi um ano muito complicado, onde tudo ficou fechado. A gente não conseguiu fazer muitos vídeos, como a gente costumava fazer. A gente viu a sequência, né, de conteúdo que a gente tava fazendo. Teve semanas que ficou sem vídeos. A gente até pede desculpa, mas o campo tava fechado. A gente só grava em campo. A gente não tinha o que fazer, bicho. Desculpa. O campo fechado aqui. Campo fechado em São Paulo. Restrição de vai e vem. Complicadíssimo. Pras marcas também, como a Adidas, que tinha lojas. Tem, né, lojas no mundo inteiro. E ficar com as lojas fechadas. Então a gente sabe que foi um ano complicado pras marcas também. E também, após quatro anos, a gente sempre pensa em ciclos, né? Sim. Ciclo de Copa, né? Chegou a hora de dar uma renovada. Respirar novos ares. E foi bom, né, velho? Foi bom. Eu agradeço muito esses quatro anos. Foram bem legais, né? Com certeza, mano. Foram... Eu peguei um pouquinho disso. Eu peguei dois anos. Quase três. Mas foi fantástico. Do início ao fim. Só pra deixar muito claro. Porque sempre tem aqueles burburinhos. Ah, mas foi por isso. Foi por aquilo. O pessoal da internet tinha coisa terrível. Absolutamente nada, cara. O pessoal sempre foi fantástico com a gente. Sempre tratou a gente da melhor maneira possível. Sempre arrumando pra gente tudo do bom e do melhor. Todas as situações, viagens, gravações, locais. Atletas disponibilizados pra gente poder fazer conteúdo pra vocês. Então, cara, não temos um A pra falar da Adidas e todo o pessoal que trabalha lá. Pelo contrário, só agradecer, de verdade. É, foi mais coisas comerciais mesmo. A mudança acontece, como em qualquer empresa. Se vocês pegarem a Adidas, teve uma mudança grande de muita gente. A gente acabou... Trocas de casting. A gente acabou abrindo pra outras marcas, pra gente estar conversando também. E graças a Deus, a primeira que a gente foi, que era o que a gente já tinha o interesse de fazer parte, já deu certo. Então, sem mais demoras, vamos mostrar pra vocês aí de casa quem é o nosso novo patrocinador. Correto. Aquele efeito mágico que vocês adoram tanto. Chegamos na família Umbro! Vai segurando, meu amor. E olha que vai ter muitas gravações, porque quem faz parte da equipe da Umbro? Tem uma galerinha boa. Tulinho, Luquinhas Freestyle, Letícia Steeves, BBBR Futsal, Fute Liga. E é isso, e nós? Esqueceu do Careca, que é um dos maiores goleiros do Fute Sal. É, não, tô falando da pessoalzinha do YouTube. E aí, falando de lenda, sim, temos o Careca Futsal, além de outros vários jogadores que a Umbro tá... A Umbro vem forte, hein? Ah, vem fortíssima. Vem grandíssima. A nossa equipe tá muito forte no Futsal. E no Society também, né? A gente sentiu muito pro Society. Temos o Eleito. Naka. Sim. Felipe. Tulinho. Billy. Lê. Eu. Cinco, seis na linha. Um no gol. Um no gol, perfeito. E agora a gente tá com o Andrezão, né? Andrezão, da Umbro. Andrezão! Grande beijo pra você. Toda vez que falar dele, eu vou fazer a voz do molejão. Então vai. O André? Andrezão! André? Andrezão! André? Andrezão! Obrigado, André! Andrezão! Tem uma coisa também, Motuba? Pega essa mochila azul aí pra nós, hein? Seu delivery chegou. Bom, como a gente tem quatro anos de história com a Adidas, a gente tem muita coisa da Adidas pra desfazer. Correto. E a gente já desfez de grande maioria com doações. Nossa, meu tio ficou muito feliz. Seu tio gostou? É, meu tiltinho. Por que você tá rindo? Ele tinha o quê? É o nome dele. Meu tio tinha. É, eu tinha. O que que ele tinha? Não, ele tinha nada. Eu tinha o nome dele mesmo. Bernardo, chega aí. Tira esse fone aí. Você foi um bom menino esse ano. Como ele não tem patrocínio de nada, ele pode usar qualquer roupa. Sim, correto. E essa mala aqui, Bernardo, é pra você. Mentira. Porque outro dia, outro dia numa gravação, eu fiz ele segurar o sinalizador deitado e pingou um monte de negócio. Beleza. Curou toda a camisa que ele veio. Parabéns. Camisa novinha. É, eu sou uma mulher. Por que isso? Abre aí, abre aí, velho. Abre aí, cara. É pra você, meu querido. Hoje é seu aniversário. Feliz de futebol. Na, 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 na. Vamos fazer uma festa. Camisas nadidas. Pra poder usar ainda. Ó. Ó. Ó, ele tá etiqueta ainda. Aí sim. Esquece. Ó. Tem até o novo homem. É, pra ele não esquecer de... Calça aqui. Ó a calça. Muito obrigado, viu? Ó, isso aqui é a lembrança da Rússia. Nossa, isso é fantástico. Essa aqui é... Essa é relíquia. É tudo M pra caber no nosso amigo Bernardo. Exato. Ó. Isso aqui é bonito, hein? Ó. Ó. Fala dela. Tem até meião que ele joga bola, né? Meião. Vai ser excursivo. Valeado. Beleza? Muito obrigado, viu? Você tá feliz? Muito feliz. Eu não consigo ver seu sorriso. De verdade. É, porque é... Então fica assim. Sorri, vai. Mas meus olhos estão sorrindo pra vocês. Beleza. Bermuda. Ô, muito obrigado, rapaziada. Ó, bermudão. Que isso. Rapaziada, muito obrigado, viu? Beleca tudo. Não chora, não chora. Não chora. Ele tá emocionado. Secando com a camisa. Muito obrigado. Tchau, vai pra lá. Tchau, valeu, valeu, valeu. Tem a mala do Vaguinho também. Mas o Vaguinho, o nosso câmera, né? Tá com Covid. Tá com Covid. Mas já tá melhor, na verdade. Sim. Ele vai hoje fazer o exame já pra ver se já não tá mais transmite. Já passou os 15 dias dele. Sim. Mas a mala do Vaguinho tá lá também. Vaguinho, você não veio e não vai receber hoje. E o que levanta questões muito importantes, pessoal. Bebam bastante água, tomem suas vitaminas, alimentação correta. Isso. E pelo amor de Deus, não façam caca de sair na rua sem máscara e sem as proteções devidas. O Vaguinho fez todos os procedimentos aí. Tá tudo bem? Não teve nenhum sintoma? Graças a Deus, tudo bem. Vaguinho, continua o vídeo. Qual é o próximo vídeo que vocês querem ver no canal? O Igor é o rei dos kits, né? Sim. Vamos fazer o próximo do kit? Se vocês comentarem muito aí, kit novo do Igor. Bola da ombro. Quero. Chuteira da ombro. Quero. Luvas da ombro. Quero. Meião que o André forneceu. Andrezão. Exatamente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Olha a bola que a gente vai. Espetáculo. Isso é louco. Coisa beautiful. Nossa, eu já tô com o cara. Ó, ó, ó. Esquece. Vambora então. Vamos trabalhar. E aí